Gemima, nós estamos aqui na Inovação Curso para dar uma dica especial para quem está querendo fazer aquele curso de gestão empresarial. Mas quem vai nos dar mais detalhes sobre essa super oportunidade para você que está nos assistindo agora é a Gabriela. Gabriela, o que exatamente esse curso oferece para quem quer se inserir no mercado de trabalho? O curso de gestão empresarial é um curso voltado para a área empresarial administrativa e ele é dividido em três módulos. O módulo de agente administrativo, onde os alunos fazem um projeto de uma empresa e estudam o cliente, o perfil do cliente, os fornecedores, o mercado concorrente, enfim. O segundo módulo é o módulo de auxiliar de departamento pessoal, onde a gente fala das normas trabalhistas, cálculos trabalhistas. E o terceiro módulo é o módulo de auxiliar em contabilidade, onde a gente fala dos documentos que tem na empresa, nota fiscal, taxas, impostos, contrato social, enfim. Então é um curso com três módulos e são três certificados também. Legal, né? Um curso inovador então, né, Gabriela? A oportunidade está aí. É, a oportunidade está lançada. A gente vem trabalhando com esse curso desde o ano passado. Muitos alunos fizeram, grande parte começou a trabalhar também. E a gente indica o curso para pessoas de 14 aos 100 anos, todas as idades. E para quem tem mais dúvidas e quer tirar suas dúvidas, como é que faz? Pode vir na Inovação Cursos, né, ou entrar em contato através dos nossos telefones. Nós temos o contato do telefone fixo, que é 35367845. Temos também o WhatsApp para facilitar, que é 999733550. Ou pode vir aqui na sede da Inovação Cursos, que é na Avenida Tancredo Neves, no edifício Blue Sky, sala 302. É isso aí, né, Gabriela? Só não entra no mercado de trabalho capacitado se não quiser, né? Porque a Inovação Cursos está fazendo de tudo para isso acontecer. É verdade. As pessoas às vezes reclamam, né, que não conseguem arrumar emprego. Mas as empresas também, por outro lado, reclamam que não conseguem mão de obra qualificada. Então, acredito que muitas vezes a pessoa está esperando acontecer e não está buscando conhecimento, não está se qualificando para isso, né? Também não adianta reclamar se a gente não vai atrás. Então, mais uma vez aí o endereço aqui da Inovação Cursos para quem está assistindo a nossa programação. É no Prédio Azul, conhecido como Prédio Azul Edifício Blue Sky. Fica em frente ao Teatro Municipal, na Tancredo Neves, Sitorum. É o terceiro andar, sala 302. Não tem erro, né? O prédio é referência aqui na cidade. É verdade.